Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar o jeito certo de configurar a tag de conversão do Google Ads na Monetize. E por que você tem que saber fazer isso? Porque a Monetize vai enviar os eventos de conversão para o Google Ads e se você tem os eventos de conversão, você consegue otimizar suas campanhas e consequentemente você consegue vender muito mais na plataforma da Monetize. Então se você não se inscreveu no canal ainda, clica aí e faz a sua inscrição e vamos para o que interessa. Bom, vamos lá. Como que a gente cadastra o pixel do Google Ads aqui na Monetize? Você vai escolher o produto que você vai cadastrar o pixel, tá? Para esse exemplo aqui eu vou usar o Lift Detox Black. Eu não estou recomendando que você use esse produto, que você trabalha como afiliado. Eu estou pegando apenas como exemplo. Já me afiliei a ele, vou clicar aqui em ver detalhes e a gente vai começar as configurações do pixel do Google Ads aqui nesse produto na Monetize. Então, para você instalar o pixel aqui na Monetize é o seguinte, tem que fazer isso em duas etapas, tá? Primeiro você instala o pixel e depois você cria a campanha. Vou clicar aqui no pixel e aqui vai abrir para você as opções de fontes de tráfego que tem para você instalar. Se você quer configurar o pixel do Google Ads na Monetize, você está na Monetize e você vai clicar aqui na ferramenta do Google Ads. Beleza! Então, o que a gente tem que colocar aqui? O ID do Google Ads e o label de conversão. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos no Google Ads. Aqui no Google Ads você vai em ferramentas e configurações e aqui você vai clicar em conversões. Aqui você vai clicar em inovação de conversão. Aqui você clica em site. E aqui você pode colocar o link de qualquer site. Ficou na dúvida? Você pode vir aqui, pode pegar o seu link de afiliado principal da página de vendas e colocar aqui no Google Ads. Aqui eu vou colocar qualquer site. Aqui não tem problema. G1.com Vou clicar em verificar. Pronto! Aí você vai descer aqui abaixo e vai clicar na opção adicionar uma ação de conversão manualmente. Cliquei na opção e aqui a gente começa a configurar o pixel para colocar na Monetize. Otimização de meta de ação. Como você quer vender na Monetize, aqui você vai escolher compra. Aqui abaixo você coloca o nome da ação. Eu vou colocar assim, Monetize. Eu gosto de identificar pelo menos o nome da plataforma e depois o nome do produto. É o Lift Detox Black. Dessa forma eu bato o olho e sei do que se trata. Se você quiser, você pode colocar aqui assim também a compra para você bater o olho e saber que esse evento aqui é um evento de compra. Aí você coloca da forma que você quiser. Aqui abaixo eu vou colocar usar valores diferentes para cada conversão. Por quê? Porque esse produto aqui, o que acontece? É um produto físico, tem vários planos diferentes. Tem com um pote, com três potes, cinco, sete e assim por diante. Então aqui eu coloco usar valores diferentes. Aqui eu deixo marcado como um, porque quando eu deixo marcado como um, a Monetize informa o Google Ads o valor exato da minha comissão de afiliado. Legal, aqui eu vou descer, vou marcar como todas. É recomendado para compras, porque todas as compras tem valor de conversão, ou seja, valor monetário. Vou descer aqui abaixo, nisso aqui eu não mexo, deixo 33.1 e o modelo de atribuição eu deixo como recomendado. Show de bola? Vou clicar aqui em concluir. Depois eu venho aqui e clico em salvar e continuar. Muito bem, já criamos a nossa ação de conversão. Agora a gente está na etapa 2. Instruções de instalação. É muito importante você prestar atenção nisso aqui, porque tem muita gente que trava aqui e tem muita gente que erra aqui. É preciso incluir tags para uma ação de conversão. Então tem três formas da gente pegar as tags do Google Ads e colocar aqui na Monetize. Primeira delas, configurar com uma tag do Google. Segunda opção, enviar as instruções por e-mail para alguém fazer isso para você, um programador, seja lá um amigo seu. Terceira opção, usar o gerenciador de tags do Google para instalar o pixel do Google Ads na Monetize. Normalmente eu trabalho com essa terceira opção aqui e com essa primeira opção, que é exatamente a mesma coisa, não vai mudar nada. Bom, o que você vai fazer? Você vai descer aqui abaixo e está aqui o evento que a gente acabou de criar, o nome do evento que a gente deu. Está aqui, ver snippet de evento. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para você, se a minha imagem não está na frente. Vou clicar aqui. Esse aqui é o código do evento que você vai colocar na Monetize. Isso aqui é chamado tag de conversão, que é diferente da tag global do Google Ads. A tag global do Google Ads é a tag de remarketing, onde você coloca em todo o site. Essa tag aqui não, é a tag de conversão. Então, aqui você vai manter, selecionar a opção carregamento da página e você vai pegar esse código aqui. Esse código aqui, AW e vem até aqui, até o finalzinho aqui. Se você quiser, o que eu recomendo? Copiar. Você pode copiar esse código aqui no bloco de notas e colar no bloco de notas. Então, aqui está o nosso código. Então, o que interessa para a gente aqui nesse momento é esse código aqui. Ctrl C, vou colar ele aqui embaixo. Então, percebe que depois desse código aqui, no final do último número, tem um barra. Tem esse barrinho aqui. Esse barrinho você exclui e joga o código para baixo. Esse aqui é o seu código único do Google Ads. Quando você cria a conta, esse código já é criado automaticamente. E aqui embaixo está o pixel de conversão. É isso aqui que você vai colocar lá na tua Monetize. Então, se você vir aqui no Google Ads e se você fechar aqui e se você vir aqui em usar o gerenciador de tags do Google, vai estar aqui o ID e aqui o label de conversão que vai ser exatamente a mesma coisa. A única diferença é que aqui não tem o AW. Aí, quando você for colocar na Monetize, se você for copiar por aqui, aí você coloca AW tracinho. Só isso. Bom, vamos lá. Como que a gente faz para colocar as informações na Monetize? Copio aqui o código, CTRL C, venho aqui na Monetize, coloco aqui o ID. Olha lá. Colhei o ID, a W. E agora eu vou colocar o label. CTRL C. E aqui eu coloco o label. Feito isso, valor enviado no purchase, ou seja, valor enviado na compra. Quando a pessoa finaliza a compra, a Monetize, qual vai ser a informação que a Monetize vai enviar lá para o seu painel do Google Ads? O valor da comissão ou o valor real da venda? Então, vamos supor que o produto custa R$400 para o cliente final. Se você colocar o valor da venda, vai ser enviado os R$400 lá para o Google Ads. Vamos supor que a sua comissão seja 50%. Se você colocar o valor da comissão, a informação que a Monetize vai mandar para o Google Ads é o valor de R$200. Bom, o que me interessa é o valor da comissão. Vou colocar aqui o valor da comissão. Executar no boleto? Aí você escolhe não e sim. Eu gosto de deixar assim. Sim, apenas na página de obrigado boleto gerado. Executar no Pix? Sim, apenas na página de obrigado Pix gerado. Feito isso, está configurado. Você vai clicar em salvar. Assim que você finalizar a instalação do Pixel, vai aparecer aqui embaixo que o Pixel foi instalado. E para você finalizar essa configuração, você vai lá no seu Google Ads e vem aqui e clica em concluído. Não esquece disso. Assim que você clicar em concluir, vai aparecer o evento aqui para você. E é normal aparecer aqui como inativo. Por quê? Porque você não fez nenhuma venda ainda, não chegou nenhuma conversão. Ou seja, a Monetize não enviou nenhuma conversão para o Google Ads. Assim que começar a receber as conversões, o evento aqui vai ficar como ativo. Beleza? Agora presta atenção porque tem muita gente que se confunde aqui. Depois que você instala o Pixel do Google Ads aqui na Monetize, qual é o link de afiliado que você vai usar no Google Ads para você anunciar no Google Ads e vender esse produto? Não é o link de afiliado, tá? Não é o seu link de afiliado tradicional. O que você vai fazer? Você vai usar o link da campanha. Então presta atenção aqui. Primeiro passo, você cadastrou o Pixel. Você cadastrou o Pixel. Agora você vai criar a campanha aqui na Monetize. E você vai pegar o link da campanha e vai colocar no Google Ads. Se você usar o seu link de afiliado no Google Ads, você vai vender normalmente. Você vai receber as suas comissões normalmente. Só que não vai haver a comunicação entre a Monetize e o Google Ads. Por quê? Porque você colocou o Pixel aqui. E depois você vai estar usando um link de afiliado que não tem o Pixel. Então é por isso que não vai ter essa comunicação, tá? Então, se você usar o link de afiliado, vai vender normal. Só que não vai ter a comunicação. Ou seja, a Monetize não vai enviar os eventos e não vai enviar os valores da sua comissão lá para o painel do Google Ads. Então vamos criar a campanha. Clica aqui em campanha. Cadastrar nova campanha. E aqui, todos os links de afiliados que o produtor disponibilizou para você, vai estar aqui o URL de destino. Então, todos os links aqui. Todas as páginas. Todos os checkouts. Então, aqui vai depender da tua estratégia. Então, eu quero anunciar lá no Google Ads a página de vendas do produto. Aqui, página de vendas. E aqui você coloca o nome só para você se organizar. Vou colocar aqui página de vendas principal. Página de vendas principal do produto. E o grupo de pixel de conversão, você vai selecionar aqui. Grupo 1. Feito isso. Por que grupo 1? Porque quando você cadastrou o pixel aqui, ficou como grupo 1. Está aqui. Estou vindo aqui em pixel novamente. O pixel está aqui. Aqui, o pixel está no grupo 1. Então, cadastrou aqui as informações. Salvar a campanha. Salvando a campanha. Olha só. Agora, presta muita atenção. É esse link aqui, ó. É esse link aqui, ó. Esse primeiro link de cima do primeiro quadrado que você vai pegar e colocar no teu Google Ads. Lá na campanha, tá? Então, vou copiar esse link aqui. Ó. Se você abrir aqui no navegador. Esse aqui é o seu novo link de afiliado. Só que esse link aqui agora está marcando o pixel, tá? Então, quando você coloca esse link lá no Google Ads, a pessoa clica nesse link aqui, compra esse produto. O que acontece? A Monetize vai se comunicar com o Google Ads e vai enviar a informação de conversão para o Google Ads e vai enviar a informação do valor da tua comissão para o Google Ads também. Só que tem um porém. O Google Ads, ele não tem visto os links da Monetize, da Bripe, dessas plataformas que trabalham com produtos físicos. Porque eles têm uma promessa muito apelativa, tá? Nixo Black. Então, o Google Ads, ele tem reprovado esses links. Ele tem recusado. E muitas vezes, tem acontecido bloqueios em contas de Google Ads. De pessoas que pegam diretamente o link da Monetize, da Bripe e colocam lá. Se esse vídeo aqui alcançar pelo menos aí 500 likes e 500 comentários, eu vou gravar um vídeo, um aulão específico com dicas maravilhosas para você colocar os seus links de afiliados lá no Google Ads, tanto da Bripe quanto da Monetize, tá? Então, se você quiser que eu grave esse vídeo, vem no comentário, deixa um joinha, digita lá um emoji, um joinha, sei lá, escreve alguma coisa assim. Edson, grava o vídeo e deixa seu like aí no vídeo que eu vou gravar esse vídeo para você. Tamo junto e eu te vejo na próxima aula. Até lá.